A Unicamp não é só para os jovens, ela também está aberta à melhor idade, com a terceira turma do projeto Universidade, que começou em março. A iniciativa proporciona diversas atividades à comunidade. Sheila da Silva é aposentada e participa do programa desde 2015. Olha, eu sou filha da Unicamp, eu estudei aqui muitos anos, né? Cheguei até fazer pós e tudo. E depois eu me aposentei. E aí eu aposentei, estava em casa, procurando uma atividade que fosse assim, viesse de encontro ao que eu estava desejando, né? E como eu me aposentei e perdi muito as colegas, eu falei, vou me inscrever nesse programa e vou encontrar gente da minha idade, vou fazer atividades que vêm de encontro à minha expectativa. Esse ano eu tenho expectativas de continuar a estudar lá na Faculdade de Educação, né? E eu acho que essa motivação veio do próprio programa, porque algumas atividades são atividades de escrita e de leitura. E aí, como eu gosto dessa área, eu fiquei tentada a voltar a estudar. Muitos idosos, após a aposentadoria, querem fazer uma atividade e conhecer pessoas. O programa é uma ótima opção para abrir os horizontes como conta Eunice. Eu comecei o ano passado, em março, eu estava em casa, viúva, chorosa e comecei no programa e aqui é tudo de bom. A gente encontra amigos, pessoas da mesma faixa etária, com os mesmos problemas e os professores nos orientam, a gente se sente muito bem. E eu só tenho a agradecer ao Unicamp, tanto é que eu voltei este ano. O Universo Idade trabalha com as áreas de arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental, sociocultural e geração de renda. Contribui também para as descobertas de novas amizades e novos conhecimentos. Regina Maria concorda. Uma das oficinas que me marcou muito foi Páginas da Vida, porque ela exigiu muita leitura da gente, a oficina, né? E muita pesquisa, escrever crônicas, escrever poesias, coisas que eu pensei que eu nunca faria na vida. E fiz, e saiu tudo muito bom. Então eu acho que tudo isso faz um crescimento muito grande na vida da gente, apesar da idade. Desde a primeira edição, o número de alunos e cursos só cresceu. Esse semestre nós estamos com mais de 4 mil vagas em oferecimento e 130 atividades. E estamos com 600 alunos inscritos nas atividades. Muito trabalho, mas acho que os resultados estão vindo bastante favoráveis, né? Na mudança na saúde e qualidade de vida dessas pessoas, no comportamento, no relacionamento, o desenvolvimento social da vida deles, né? Alguns grupos de amigos. Isso tem trazido muitos benefícios para esses alunos. E eu acho que isso tudo é resultado já do programa Universidade. O reitor, José Tadeu Jorge, deu as boas-vindas aos novos alunos. E falou sobre a importância do projeto para a Unicamp. E o programa Universidade trouxe para o campus a vida dessas pessoas com mais experiência, com mais tempo aqui entre nós. E certamente isso enriquece a Universidade, cria um convívio bem legal também com os jovens. E essa interação é que dá vida ao nosso campus e ajuda a Unicamp a cumprir os seus objetivos com a sociedade. Lazio! Tchau, tchau. Tchau, tchau.